Boa tarde, turminha! Vamos para mais uma aula de matemática, né? Onde a tia vai fazer a correção da tarefa, que é da página 38 até a 40, tá? Lá na nossa aula, no Zoom. Aí vou fazer a correção com vocês, tá certo? Agora, onde que nós vamos fazer mais algumas páginas de matemática que tem edição e subtração. Para vocês estarem identificando, tem que ler, interpretar, aí depois vocês vão ver qual conta, qual operação que é, né? Vamos começar aí, página 41. Na página 41, vocês estão vendo aí o gráfico? Todos os dias, um pet shop mostra o gráfico de animais atendidos. Veja o gráfico dos atendimentos de hoje e responda as questões propostas. Ó, cachorro, 12. Gato, 15. Hamster, 10. Então aí tá perguntando, fazendo as perguntas aí. No total, quantos animais foram atendidos nesse dia? Aí vocês vão fazer as continhas, tá? A tia que quer que arma a conta, pode fazer. O número 6, da página 41. Pedro tinha 12 reais. Ontem ele ganhou mais 15 reais do seu pai. Veja a seguir o dinheiro que Pedro tinha e o que ele ganhou. Aqui 12, aqui 15. Agora, com quantos reais Pedro ficou? Vocês vão juntar os dois e vão fazer a continha. Vamos para a página 42. Na página 42, olha que legal. Marcelo resolveu montar uma tabela com os lanches e sucos que comercializam na sua lanchonete. Tudo barato. Olha o nome da lanchonete. Tudo barato. Ajude a colocar os preços adicionando o valor de lanche ao valor do suco. Então vamos lá. O que vocês vão fazer? Tá vendo os sucos? Ó, o suco tudo tem preço, ó. O laranja, 3 reais. O melancia, 4. O limão, 2. E o morango, 5. Depois, o hambúrguer, 10. O cachorro quente, 5. E o misto, 3. O que que tá perguntando aí? Vocês vão fazer a conta. Ó, do suco de laranja e do hambúrguer. Do suco de laranja e o cachorro quente. Do suco de laranja e o misto. Certo? Então vocês vão somar todos os lanches com todos os sucos. É a página 42. Na página 43, é continuação da página 42. Que tá perguntando qual é a combinação de suco e lanche com o menor preço. Aí você vai olhar. Qual é a combinação com o maior preço? Com uma nota de 10 reais, é possível pagar qual combinação de suco, lanche e não receber truco. Escolha a sua combinação favorita e registre aqui. Aqui é pessoal, tá? Vocês vão escolher. Depois, número 8. Ricardo e Hélida foram à lanchonete tudo barato. Escolheram dois sucos de morango, um hambúrguer e um cachorro quente. Quanto eles gastaram? A tia quer a continha aí, tá? Marcia e Flávia também foram à lanchonete tudo barato. E escolheram dois hambúrgueres, um suco de laranja e outro de melancia. Quanto elas gastaram? Tá? Também a conta. Vamos para 44. Gente, quando vocês, ó, já vejam o tanto de broa aí, né? Luciana faz broa caseira para vender. Veja quantas ela fez hoje e responda as questões propostas. Quantas broas? Aí vocês vão contar e colocar. Depois a letra B. Ela já tem uma encomenda de 12 broas. Risque na imagem a quantia que ela já está encomendada. Você vai riscar. Quantas broas que ela já tem encomendada? 12. Então vocês vão riscar 12. Escreva uma subtração. Quando a gente fala subtração, é quantinha de? Menos. Para encontrar a quantidade de broas que ela ainda pode vender. Depois complete a informação. Então vocês vão pegar a quantia que ela fez, com o que ela tem encomendada, quantas que vai sobrar. Tá? Para comemorar o seu aniversário, Ana levou bolinhos para o trabalho. Veja. Quantos bolinhos Ana levou para o trabalho? Vocês vão contar. Já foram consumidos 17 bolinhos. Risque essa quantia na imagem. Escreva uma subtração para encontrar a quantidade de bolinhos que ainda restam. Em seguida, complete a informação. Então vocês vão fazer. Armar a continha. Né? Com a quantidade que tem, a quantidade riscada, vocês vão descobrir quantos que ainda sobraram. Certo? Na página 45. Na página 45, nós temos aí, ó. Para uma reunião, foram convidados 16 funcionários. Porém, na sala só há 12 cadeiras. Escreva uma subtração para encontrar a quantidade de cadeiras que precisam ser providenciadas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que colorir. Não tá pedindo quantos funcionários tem? Aí vocês vão pintar. Quantas cadeiras? Vocês vão pintar. Depois vocês vão fazer a conta. Tá? Roberta fez brigadeiros e beijinhos para o aniversário de sua filha. Veja a quantidade de docinhos na imagem a seguir. Quantos brigadeiros Roberta fez? Vai contar. Quantos beijinhos? Qual doce foi feito em maior quantidade? Aí vocês vão colocar aí pra tia também. Nós vamos fazer até a página 46. Nós vamos para a última página. Escreva uma subtração e compare quantos brigadeiros e quantos beijinhos. Aí vocês vão fazer a conta em quantos brigadeiros e quantos beijinhos. Foram feitos, né? Aí, ó. Foram feitos quantos brigadeiros a mais do que beijinhos. Depois vem o dinheiro aí. Vocês estão vendo? Tem 10, 20, 32. Renata tinha, ó. Veja seguindo o dinheiro que Renata tinha e a camiseta que comprou. Renata tinha 32 reais. A camiseta custa 20. Renata ficou com quanto ainda? Com o dinheiro que Renata possui, seria possível comprar a camiseta se ela custasse 40 reais? Por quê? Será que dá? Vê a continha direitinho, ó. Bom, nós vamos fazer até aqui, da página 41 à página 46. Fazendo a... Vou fazer a correção no zoom. E depois, no final, a tia vai corrigir a tarefa, tá? Todo mundo fazendo as suas obrigações. Em primeiro lugar, as atividades, as tarefas, tá certo? Eu espero que vocês tenham já... Tá com a tarefinha pronta, não deixa nada acumulado. Tá bom? Combinado? Um beijão. A tia espero vocês no zoom. E aí...